Dá um beijão nela. Representatividade BR. Pois é, tudo. Mas que no universo o Angstrom Live já teve um filho com o Nolan. Foi muito boa essa coisa. Não foi não, não foi não. Oiê pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo episódio de Invencível, o videocast. Aqui a gente vai falar sobre os acontecimentos do último episódio de Invencível e claro, compartilhar as nossas expectativas para o que pode vir aí. Eu sou a Mikannn e hoje eu estou muito bem acompanhada por Bruno Corrêa. E aí Mikannn, e aí PH, e aí galera? Pois é, e Bruno PH também? Salve galera, beleza. E aí Bruno Corrêa, Mikannn. E é isso família, ó, seguinte, a gente teve várias reviravoltas nesse episódio que me deixaram assim um pouco arrepiado, vou ser sincero. Já deu para sacar que os caras não estão de brincadeira. Bom, e a gente também não, então bora para os finalmente. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, né, para as notificações, para você não perder nenhuma novidade aqui no canal Prime Video. E eu sei que você já sabe, mas é sempre bom lembrar, esse vídeo está repleto de spoilers. Então se você ainda não assistiu, vá assistir o episódio antes, caso você não queira saber nada do que vai acontecer. Vamos nessa? Bora. Bora, bora. Bora. A gente começa direto ali do fim do terceiro episódio. E que bom, porque eu queria muito saber qual ia ser a reação do Mark ao ver o pai dele. O que vocês acharam desse momento, pessoal? Olha, eu achei que o Mark ia cair na porr*** com o pai, mas o PH ele matou, né? Acertou demais. Eu consegui me inserir naquela situação, naquele momento, eu fui vendo o olhar do Mark. E aí na hora que foi um fechando a mão para o outro, eu falei, ó, acho que eles vão se abraçar, quer dizer? Dito e feito, velho. O menos provável acabou acontecendo. Nossa, e foi tão legal esse momento, né, porque eu acho que foi um sentimento muito complexo ali. O Mark, ele está com muita raiva do pai, mas ao mesmo tempo a primeira reação, tá, tudo bem, ele fechou o punho ali, né, meio que para brigar, mas ele abraçou. Então, é aquele negócio, né, sentimentos mistos. Imagina a cabeça do Mark naquele momento, porque ele continuou puto, ele não deixou de ficar com raiva, ele estava ali revoltado, mas ele precisava daquele abraço, eu acho que ele precisava, mas depois disso também ele, né, ele abraçou, ficou revoltado e queria ir embora. Tchau. Apesar de tudo, ainda é o pai dele, né, então eu acho que ele tem algumas coisas ali, né, tem a parte racional de, não, ele fez esse plano, ele está querendo me manipular, mas ao mesmo tempo a raiva de tudo que ele fez com os terráqueos e também com a mãe dele, que eu acho que é um fator muito importante, ele fala muito da mãe nesse episódio, mas também, cara, é o pai dele. Então ele viu, ele sente saudade, ele provavelmente está abalado, eu gostei muito desse momento. E uma coisa que, para mim, foi essencial de terem colocado, foi que volta no final da última temporada e vai mostrando após o momento que o Omni-Man sai da Terra. Isso! Mas um ponto que pegou muito nesse reencontro, inclusive, foi porque o Mark de imediato quer ir embora, quer voltar, ele fala, valeu, abraça, fica com raiva e fala, tchau, voltar para a Terra. Mas daí o Omni-Man vira e começa a tentar argumentar com ele, não, eu te chamei aqui, tem um motivo, me ouve. E de boa, né? De boa, parece que ele está da paz ali, que tem um motivo realmente altruísta ali por trás dele. E daí o Mark fala que não, mas logo, logo, ele topa. É, te dou cinco minutinhos. Será que ele, assim, essa confiança aí, ou o Mark é meio otário mesmo de confiar rápido, ou será que é porque era o pai dele, ele sentiu uma verdade? Eu acho que ele não estava confiando super ainda, sabe? Ele estava bem, assim, receoso, né? E é engraçado porque o Nolan, ele poderia muito bem ter manipulado o Mark, ele podia não ter, por exemplo, mostrado a nova família, porque ele sabia que isso provavelmente ia deixar o Mark com raiva. Mas ele apelou para a parte do Mark que gosta de proteger os inocentes, né? Ele chegou e mostrou assim, ó, quer dizer, não mostrou, né? Foi mostrada a esposa dele. Do nada, chamada Andressa. Andressa! Esse beijão eu achei meio assim, falei, pô, na frente do Mark, mano. O próprio Mark ficou indignado, né? Como assim, cara? Faz pouquíssimo tempo que você saiu da terra, largou minha mãe, agora você já tem esposa e um filho. E um filho! Um filho que parece estar sendo asfixiado de tão roxo que é o bebê, né? É uma mistura, né? 50% Viltroniano e 50% qual que seria? Trexoniano. Trexoniano. Acho que é trexoniano. Deveria ser. É formiga. Formiga. Ele falou garfanhoto no episódio. Pra mim, eles parecem um povo a Deus. É, eu acho que garfanhoto foi um momento pejorativo que o Mark... É verdade. O Mark fala, pô, mano, minha mãe tá lá e você tá aí, tendo filho com inseto. É absurdo. Como que vocês se sentiriam assim? Se do nada vocês estivessem na situação do Mark? Não, é muito sem sentido. Eu não consigo me colocar nessa situação, velho. Não tem jeito. É muito distante, assim. Cara, assim, se a gente for trazer pra nossa realidade, é como se nosso pai traísse a nossa mãe, ou largasse a nossa mãe, pra ficar com uma pessoa completamente diferente. Acho que foi mais ou menos esse choque que o Mark teve, por conta da diferença de espécie, né? Aliás, falando na diferença de espécie, tem um negócio que eu comentei na semana passada também, do tempo de vida do povo de Trexa. É, saco essa. Do povo de Trexa. Saco essa mesmo. Nossa, eles têm um ano de expectativa de vida. É muito pouco. É uma vida muito efêmera. É. Olha, vou falar pra vocês. Eu fiquei um pouco incomodado com a lerdeza. Porque se eu tenho um ano de expectativa de vida, eu só vou correr pra cima e pra baixo. Vem intensamente, né? Vem intensamente, mano. Então, mas uma coisa que eu achei legal, que a própria Andressa fala pro Mark, é que ela nunca achou que era pouco. Porque o parâmetro que eles têm é aquele. Aquilo é a vida inteira deles. Eu acho a nossa pouca. É, então. É o parâmetro que a gente tem, acho pouco. É, mas realmente, a gente sente o tempo passar, acho que de uma forma diferente que a deles. Assim como na temporada passada, o Nolan falou pro Mark, né? Que a minha vida é tão longa que, assim, todo mundo que eu conheço aqui na Terra vai morrer. Todo mundo que você conhece vai morrer. E isso não importa muito, sabe? É muito irônico que o Omni-Man se importa tanto com uma espécie que só tem um ano de expectativa de vida. Tem um ano de expectativa, sim. Porque ele sempre falou disso, né? É, cara. Pra um humano. Mas eu acho que ele, de fato, mudou. O que não significa que ele vai ser perdoado. Sim. Se vocês fossem o Mark, vocês iriam com ele tentar proteger o irmão? Vocês fariam isso? Ah, cara, o irmão não tem culpa, né? É, o próprio Omni-Man fala que ele é inocente, né? É, eu acredito que como super-herói, o seu compromisso, independente das condições, é ajudar quem precisa. Então, não importa se você tá com birra com seu pai, ali tinha um povo, tinha uma espécie que precisava da sua ajuda. Eu acho que, assim, independente do pai dele ser quem é, ter feito o que fez, se ele precisa de ajuda, como super-herói, ele deve ajudar. Sim. E esse novo Omni-Man mais good vibes, mais da paz, é real? Ou será que é apenas temporário? Eu vou dar meu parecido, meu veredito. Mudou, já era. O antigo vilão Omni-Man acabou e daqui pra frente é o Omni-Man da paz. É, eu acho que, pelo menos, na forma como ele tá nesse episódio, ele já fez uma virada pra paz. Eu acho que ele não vai ter o perdão, ele não vai voltar pra terra, porque nem tem como, ele mesmo fala. O que ele fez é imperdoável, se ele voltar pra terra, ele vai ser um vilão, e não é o futuro dele. Não agora, né? Mas ele poderia ficar em Traxan. A gente não sabe 200, 300 anos. Daqui a 100 anos, ninguém lembra. É verdade, tem isso também. Mas em Traxan, pelo menos, ele parecia querer ter uma vida ali, querer a paz ali. Agora, eu não sei, porque no final do episódio, ele foi levado ali de volta pra Viltrum, né? Que diz que ele vai ser executado. Mas eu acho bem possível que faça uma lavagem cerebral nele, pra ver se volta a ser como era antes. Ah, pode ser. Então, eu acho possível que ele mude de lado de novo. Mas eu acho que nesse momento, ele tá pendendo pro lado da paz, sabe? Inclusive, ele propõe um treinamento intenso pro Mark. Porque, como o Mark topa embarcar nessa defesa, né? Assim, desculpa, mas eu não acho que ele topou. Acho que ele foi obrigado. Porque os Viltrumitas chegaram ali na hora. Então, mas antes de chegar, o Omni-Man fala, pô, eu posso te treinar. Eu sozinho não consigo defender o planeta. Ah, é verdade. Mas com você, nós dois treinados, a gente consegue. E que eu já acho meio assim também induvidoso. Porque se tem um planeta inteiro de Viltrumitas, eles vão ter que se preparar muito. Mas a prova acontece logo na sequência, porque eles chegam exatamente no timing perfeito. Como que eles sabiam que eles estavam ali? Ah, cara, provavelmente eles já estavam rastreando, investigando. Pode ser. Desde o episódio passado, eles estavam interrogando o Alan, por exemplo. Inclusive, praticamente mataram o Alan, que a gente ainda não sabe. Eu queria saber nesse episódio o que foi o destino dele. Por enquanto, ele está prestes a morrer, mas não sabemos. Mas, então, eles não conseguiram essa informação do Alan. Mas eles devem ter outros informantes. O próprio informante na coalizão pode ter dito, ó, o planeta era a Terra. Então, a partir da Terra, eles conseguiram descobrir para onde que foi. Descobriram que era o Nolan, porque o Nolan tinha sido encarregado de ir para a Terra. Então, e nesse episódio aconteceu a verdadeira porradaria que a gente esperava, né? É, você estava como? Quero ver porradaria, quero ver sangue. No começo do episódio eu falei, é briga de gente grande nesse episódio que eu queria ver. E foi isso, porque os Viltrumitas, na hora que chegaram no planeta, já eram os mesmos do último episódio, que bateram muito no Alan. Sim. Muito fortes. E a gente sabia que ia dar o que dá ali. Nossa, eles realmente eram muito poderosos, né? Tanto que, mesmo unidos, né? O Mark e o Nolan não são capazes de derrotá-los, né? Eu acho que... É, tipo assim, na verdade foi quase, né? Foi quase. Foi quase. É que aquele primeiro cara, ele quase morreu, mas não morreu. É, não contavam que ele vinha aparecendo, dar uma voadora com o intestino pendurado. Na capinha dele. É, vai segurar o intestino aqui na capinha, deixa eu quebrar a espinha. Os caras são zero senso de dor e de tudo. É muito bizarro. Eles são tipo espartanos mesmo, né? Assim, imagino que pior que espartano, né? Mas pelo menos essa ideia de espartano na cultura pop, que os caras que tem aquele treinamento muito rígido... Que não importa, vamos pra frente, né? Ativou o Cyber Shield e vamos embora. E teve uma virada do Mark muito boa também nesse episódio, que parece que nem ele sabia a força que ele tinha. E ele descobre na batalha contra aquela Viltrumita de mais idade, que era mais senhora. Inclusive aquela trança dela. Não, e quem skin care, hein? Ela deve ter o quê ali, imagino? Cinco mil anos? Com cinco mil anos, mais ou menos. Dá pra ver que era uma senhora, mas a pele tava lisinha, cara. Brava demais. Os Viltrumitas, eles chegam e... No primeiro momento, eles estão procurando ali o Omneman e o Mark, mas descobrem mais um filho dele, né? Então, na hora que bate o olho, já percebe que é uma mistura de raças. Não, e como que se refere, né? Você usou se misturar com essa raça, hein, filho? Nossa. Horrível. E o Omneman tinha mencionado mais cedo que isso é considerado um crime entre os Viltrumitas, porque só podem se reproduzir com uma espécie que seja geneticamente mais parecida com os humanos. Então, com esses, eles não poderiam se reproduzir de jeito nenhum. Apesar da invasão, apesar de, no final, o Omneman ser raptado ali, preso, o filho sobreviveu, o bebê, né? Então, o bebê tá por ali em algum lugar e vai ajudar no resgate, com certeza, né? Pois é, porque eu acho que, por mais que os Viltrumitas façam com que ele se desenvolva mais devagar, a espécie dele tem um ano aí, o ciclo completo de vida. O próximo episódio vai estar velho, já é ele e o Mark treinando... Vai estar um ancião já, né? Eles vão cobrar lá, eles vão bater lá em Viltrum lá e vão arrebentar todo mundo. Será que ele é mais forte? Será que... Porque, assim, você repara bem, o Nolan, né? Ele pode estar em busca da redenção, ele mudou, mas ele ainda mantém ali o espírito Viltrumita, onde ele fala, você tem que querer matar ela, irmão. Ele tá usando isso pro lado bem, assim. É, tem que ir com ódio no coração, entendeu? Então, eu tenho... E o Mark, ele aproveita disso, ele vê que ele é forte, que ele é capaz. E esse outro irmão, será que ele vai ser mais pro lado do pai ou mais pro lado dos Trexons? Mas pensa, se os Trexons evoluem tanto em um ano, quanto será que ele vai evoluir sendo um Trexon, que evolui rápido, e sendo um Viltrumita? Por isso que eu acho que pode ser... Faz sentido. Por exemplo, será que o Mark, se tivesse ali o corpo de já um homem adulto, seria mais forte? Exatamente. Pode ser, mas também, pelo que eu senti, foram que a espécie deles é tão frágil quanto humanos, ou até mais frágil. Eu não vi nenhuma habilidade, nenhuma questão de intelecto ou de força. Intelecto tem, porque eles criaram a nave. Verdade, já tá melhor... Melhor que os humanos. Mas os humanos ali têm também um futuro um pouco diferente ali, eles têm alguns equipamentos ali. Mas é, eu acho que vai aparecer mais esse bebê aí. Vai. Provavelmente, quando a gente for ver, ele deve estar mais crescido mesmo, já deve ter escolhido o próprio nome, que isso é legal também da cultura deles. O bebê não tem nome ainda, porque eles deixam as pessoas escolherem seus próprios nomes quando elas crescem. E eu acho que já já ele já vai aprender a falar, a mãe disse, né? Então já já ele tá escolhendo o nome. E o Mark tá fortíssimo também, né? Porque quando ele pega pra bater na Viltrumita, ele parece que, tipo, ele desbloqueou o instinto superior ali. Pareceu meio Van Damme, sabe? Qualquer coisa que ela faz é só... É, dá umas desviadas. Pra cá, pra lá. Ele só não conseguiu matar. Mas aí foi dó. Foi dó. Ele titubeou. Ele bateu a consciência, né? Ele... Ah, ela se rendeu, sabe? E foi o que ferrou ele. Quase morreu. Você aprende agora, né? Porque não dá pra ser bonzinho. Na próxima mata. Sim, mas é aquilo, né? É a coisa do herói. O herói, ele não quer matar e é meio que a falha que não é exatamente uma falha. É o ponto fraco. É um ponto forte moral, mas é um ponto fraco na batalha, né? Eu vejo que o Mark, muito provavelmente, não vai mudar isso. Eu acho que ele ainda vai ter muita reticência em matar. Mas eu acho que ele vai acabar matando. Ele não já matou uns que invadiram a Terra? Ele deu uma porrada nos alienígenas lá? Não muda tanto de bater no Viltrumita. É. Por mais que eles tenham tentado, por mais que o Mark tenha ativado o instinto quase sanguinário dele, eles perderam. O Omni-Man foi capturado e, tecnicamente, levado pra Viltrum, onde dizem que ele vai ser executado. E o Mark, por ele ter se provado digno em batalha, porque eu acho que senão teriam simplesmente matado ele, vão botar nele a missão do pai. Acho que usaram meio que isso, assim, só pra não matar ele. Porque seria óbvio, né? Os dois apanharam, caído no chão, que o Viltrumita chegava e matava os dois, acabava logo ali, né? Então, eles deixaram ter um entretenimento pra gente aqui. Leva o homem e o homem de volta, deixa o Mark pra se provar ali, mas é o tempo que ele precisa pra se preparar pro resgate, que eu sei que vem. É, mas que dilema também, né, do Mark agora. Porque ou você volta pra Terra e conquista tudo matando um ou outro, ou a gente chega e mata geral. O que você quer? E o general lá, o capitão, bravíssimo. Nossa, sim. Deve ser insano aquele livro. Não, eu quero saber como que ele perdeu o olho. É, tem que ser alguém muito forte pra arrancar o olho dele. Tem que ser alguém muito forte, é. E tem uma coisa, né, que antes de ser levado, o Nolan fala pro Mark, leia meus livros. Pois é. Não entendi nada. Pois é. Virou a altura agora. Eu acho que ele deve ter alguma mensagem oculta ali, talvez como chegar em Viltrum, alguma coisa desse tipo. Ele tá vendendo curso, homem. Alguma coisa assim. É o livro de coach dele, né? Como melhorar seu bigode. Alguma coisa assim, bicho. Será que tem alguma pista, alguma coisa assim? Eu imagino que tenha, né? Deve ter de como chegar lá, de como invadir, de qual que é o ponto fraco. O ponto fraco seria bem interessante. Só que o Mark tem que correr pra Terra pra ler esses livros, porque a Debbie acabou de deixar eles pra fora de casa ali, acho que pra doação. É, não, mas... Desapegou, ela queria desapegar dos livros. Mas esses livros, eles foram publicados, não? Não, eu acho que ele escreveu, guardou. Mas mesmo se tiverem sido publicados, talvez a edição dele é que tenha alguma mensagem oculta. Eu acho que o que ele quis dizer é isso, sabe? Eu acho, porque ficou muito parecido na hora que tava doando ali, de que, pô, ia perder a informação que era essencial. Eu senti isso. Nossa, eles foram sagrados. É, e ela tava, né, tirando as coisas de fotos, alguns de fotos. Ela falou, ah, não quero os livros dele, não sei o que, não sei o que lá. E ela deixou as caixinhas lá pra doação cheias de livros do Omni-Man. Ela teve um insight, né? Ela teve um insight ali que o... Como é que chama o Alfaiate lá, que fez as roupas? Ah, o Art. O Art, é. Chegou e trocou uma ideia com ela. E desbloqueou algo na cabeça dela, de que ela não precisa de se preocupar, de ficar em depressão, porque ela é muito forte, ela é capaz. Não precisa do Omni-Man, né? Não precisa. Foi legal ali o conselho que ele deu. Eu gostei daquele momento, porque... Foi paizão. É, total. E ela tava vendo, né, as fotos, e ele tava presente nas fotos, mas aí ela lembra, não, mas quem ensinou o Mark a andar de bicicleta fui eu, porque ele teve que sair pra trabalhar de super-herói. É. E é isso. A vida toda dela e do Mark, ela que fez toda essa parte do trabalho emocional, toda a parte de cuidar da família, da casa, porque o Omni-Man tava numa missão, obviamente, importante, mas na bolha deles, na vidinha particular deles, quem tava segurando as pontas lá era a Debbie, né? Sim. E então ela não necessariamente é dependente dele nessa parte, só que ela se condicionou a pensar que era. Fora que na cabeça da Debbie, tudo que o Nolan fez era uma farsa. Então não importa quantas vidas ele tenha salvo, ele tava sendo farsante. É, tudo era pelo plano maior de dominar a Terra. É verdade, é verdade. Então, episódio cheio de dúvidas. Inclusive apareceu muita gente ali, em paralelo dessa briga que teve, que foi incrível. A gente vê um pouco da história do Donald. Pois é. Pois é, o Donald descobriu, né, gente? Será que descobriu? Descobriu o quê? Não, olha só, ele descobriu que ele morreu. Sim. Depois ele foi e achou o óculos dele quebrado. Aí ele pegou a faquinha naquele dilema e tal. O que que eu sou? Ele assistiu o vídeo, ele viu tudo explodindo. Sim. Pegou a faquinha no dilema, pum, furou, viu que saiu sangue e pensou, ai, que bom, eu posso ser um clone ou me salvaram. Só que a ponta da faca amassou. Será que é um robô? Então ele deve ter um esqueleto de titânio. Eu acho que tem a ver com aquela tecnologia dos ciborgues da temporada passada. Será que ele vai ser o ciborgue mais poderoso? Todo nerdão? Porque o Cícil tava trabalhando com aquele cientista lá, né? Porque, assim, se eu fosse colocado em um corpo, em um novo corpo, vamos dizer assim, pelo menos me dava aí mais cabelo, sabe? Exato, né? Dá uma harmonização facial ali. Já vai mudar tudo, né, velho? Deixando shape. Tadinho. Nossa, mas eu achei interessante, porque o Donald sempre foi um personagem meio estranho, desde a primeira temporada. E ele é todo caladão, não sei o quê. Mas eu acho que essa coisa dele caladão, andando devagar, esse olhar meio que a gente não vê pra onde ele tá olhando, porque o óculos tampa tudo. Eu gostei muito da forma que foi conduzido nesse episódio. E eu adorei a cena da faca, porque ela faz você respirar aliviado junto com o Donald, porque, ó, saiu sangue, né? Então é um ser vivo. Mas aí a faca estragada, ó, tem alguma coisa pra descobrir aí ainda. Eu gostei muito dessa cena. E em falar em clones, voltaram. Voltaram, né? Voltaram. E, assim, deu pra ver que foi... Foi um diálogo engraçado. Eu gostei. Foi um diálogo engraçado. Tipo, bem-vindo, clone, dessa vez. Dessa vez, não. Eu tenho a tatuzona aqui no corpo inteiro. É, os nossos queridos gêmeos demolidores, né? Mas isso já foi concluído, já, porque o outro... O clone acabou de matar o original, que a gente não sabe ser o original. Sim, e agora voltou, porque ele vai criar outro e vai achar que é um clone. Ele fala que vai criar outros agora, né? Ele fala que teve a ideia de criar mais de um clone agora. Mas quem teve a ideia foi o que morreu. O que tava meio a meio. Foi o que tava meio a meio. Mas agora eu acho que ele vai roubar essa ideia. Vai seguir a ideia, né? Eles estavam trabalhando no mesmo projeto, não sei. Mas é uma ideia tão simples. Por que eles não pensaram nisso antes? Sendo que até mesmo no começo da temporada, eles trabalharam com eles mesmos de várias dimensões, né? E eles são muito inteligentes. Então imagina 100, 200 fazendo algum dispositivo, alguma tecnologia. É, mano. Acredito no potencial desses caras aí. Tipo um call center brabo. Equipe de TI insana. Equipe de TI insana ali, imagina. É, eu acho eles engraçados. Eu gosto deles. Eu gosto muito deles. Então teve a presença deles lá. A Ivy também apareceu. Apareceu, ela fez falta no episódio passado. Agora a Ivy tá de volta. Mas tá testonha a Ivy, coitada. É, cara. A Ivy, ela... Assim, eu senti que ela foi buscar algum apoio emocional com o Mark. Não conseguiu. Aí encontrou a Amber e o... William. E o William. E nesse momento ali, ah, quero conversar. Mas eles já tinham compromisso. E aí dali ela falou, ah, quer saber? Eu vou trabalhar. É, ela tava... Acho que o lugar que ela tava era uma oficina antiga ali dos guardiões, né? Pelo que eu entendi. E o robô tinha guardado um artefato lá. O que que era aquilo? O que que vocês acham? Me pareceu ser um reator de muita energia, de muita potência. Porque na hora que ele coloca no braço de canhão, ele fica muito forte. É, eu tive essa impressão também. Eu acho que é isso. Só que aí a Ivy vai tentar impedir. E com isso, ela, usando os poderes, desvia ali um tiro dele. Acaba atingindo um carro que cai da ponte depois de toda a treta, né? Sim. E aí é novamente aquela coisa que o pai dela tinha jogado na cara de, ó, você usa seus poderes, mas não pensa nas consequências, não pensa o que que isso pode impactar. Nesse caso, indiretamente, ela causou a possível morte daquele casal que tava no carro, né? A gente não sabe se eles morreram ou não. Acho que é por isso que ela fica, por favor, estejam vivos. Por isso que aparece lá no recap a cena do parquinho afundando e tudo mais. E aí você vê a Ivy chegando em casa e o pai, tipo, entra. Ela volta, né? Ela vai e fica maior clima ruim. Ela tá na bed, coitada. Será que ela não vai, sei lá, ficar do mal? Acho que ficar do mal, não. Mas eu acho que não vai fazer bem ela ficar junto com a família dela. A gente viu no episódio da Ivy como foi terrível esse crescimento dela junto com a família, assim. Eu acho que ela podia ter voltado pelo menos pra casa na árvore, pra ficar mais de boa, sabe? Porque ela já enjoou, já cansou também da casa na árvore. Cansou, muita natureza. O que ela tá querendo? Eu acho que o que ela tá querendo é umas amizades pra ajudar ela a ser super-herói. Por que ela não entra nos guardiões? Ela podia, né, voltar ou então, pelo menos, entrar na universidade. Ela é tão inteligente, né? Ela podia estar lá junto com a Amber e o William. Eu acho que, assim, acho que a Ivy, ela tá lutando com aquele dilema que provavelmente todo super-herói vai enfrentar de que você não pode salvar todo mundo. Você vai tentar, mas alguém vai acabar morrendo. E deve ser algo muito difícil, porque você quer salvar todo mundo, sabe? E, não sei, acho que agora ela precisa de terapia. Nossa, total, precisa. Na série, muita gente precisa, inclusive. É, é, pois é. Precisa de terapia. Ele tem um herói super-terapeuta. Chegava com skills absurdos, deveria ver. É, assim, é aquilo pra explicar pra ela, né, que, ó, beleza, você desviou esse tiro e atingiu tal pessoa, mas o que o canon, muito provavelmente, vai usar esse tiro em outras pessoas diretamente. Você poderia ter impedido ele. Foi um side effect, né, vamos dizer assim. É, acontece. A gente vê muito em histórias super-heróis, né, que a cidade toda é destruída na batalha e pouco se lida com quais são as consequências dessas batalhas, né? É, escombros, essas coisas assim. É aquilo, se você pudesse, tem um trem vindo pra poder matar dez pessoas ou todo mundo no trem morre? Quem que você salvaria? É, já. Eu acho que é essa a questão. Ou um púdol. Já viu? O púdol, o púdol, o púdol. Voltando aqui pra treta final do episódio, o General Craig, ele mandou um ultimato ali pro Mark, pra ele ir pra Terra e preparar o planeta pra invasão dos Viltrumitas. Sim. O que que será que o Mark vai fazer? Será que ele vai topar pra tentar salvar mais vidas? Porque falaram que se ele não topasse, eles iam matar milhões, né? Ele vai usar pra treinar, se preparar, ele não vai ajudar, eu acho. Então, assim, eu acho, eu sigo a mesma lógica do PH, eu acho que ele pode falar, não, tá bom, aceito. Aqui, ó, morreu, tá? Dá aquela piscadinha assim. Tá tudo certo, tô cuidando de tudo. Tá treinando. Tá lá, ó. Com o irmão dele. Trincadão na academia, com o irmão, é verdade. E aí, quando chegar a hora, dá tudo errado, porque os Viltrumitas são muito fortes. Eles vão tentar resgatar, chega lá, tem 50 milhões de Viltrumitas esperando, aí acabou. É, porque é isso, se foi tão difícil lutar contra três deles, né? Mas será que ele vai, mas primeiro, será que ele vai levar o irmão dele pra terra? E segundo, será que ele vai acabar ficando mais que nem o pai, mais impiedoso, talvez? Ou até lendo os livros do pai, concordando que é melhor dar a terra pros Viltrumitas? E o irmão, será que o irmão não vai arredar a personalidade do pai, se achando mais forte do que todo mundo? Até porque ele vai ser mais forte do que todo mundo. Não, e será que eles vão sequer querer salvar o pai, juntar, ir e resgatar, ou só defender a terra mesmo? É, o irmão não tem, é um bebê, então ele não tem empatia pelo pai. Daqui a pouco já vai ser, daqui a duas semanas ele vai ser grandão. Próximo episódio, 40 anos de idade já nas costas. É, cara, eu não sei. E o Engstrom Levy, cara, o que ele vai entrar nessa história agora? Pois é. Onde está? Aquela grande cabeça pensante dele, o que ele vai fazer? Ele deve estar fazendo massagem no couro capeludo dele. Precisa de muitas mãos. Precisa de muito, mano, porque ele sumiu. E ele vai ser importante, com certeza. Eu acho que sim. Assim, eu não consigo pensar nenhuma forma atual do Mark treinar o suficiente pra poder acabar com os Viltrumitas. Eu penso em diversas possibilidades, minha cabeça começa a viajar assim, tipo, ah, sei lá, fala com robôs, se junta com os irmãos, faz vários clones do Mark e, sei lá, explode, porque a gente tem tecnologia. Os humanos têm tecnologia. Mas como enfrentar os Viltrumitas, eu não sei. É verdade, e o general fala que eles vão em breve pra ver como está o progresso do Mark, então não é que é daqui a 10 anos. Não, mas o em breve deles pode ser daqui a uns 400 anos. É verdade, tem isso também. A gente vai ver se você já cumpriu tua missão, sabe? É, isso é verdade. Eu acho que ele vai encontrar alguma coisa naqueles livros lá que vai dar uma luz pra ele. O quê? Eu não sei. A fraqueza, a fraqueza do Viltrumitas. Isso ia ser legal. Ao mesmo tempo, e se essa fraqueza cai nas mãos do Engstrom Levy antes? É, tipo, teoricamente, o Engstrom Levy já era pra saber, né? Hum, talvez. Porque em alguma realidade, ele já viu. É verdade. Ele já viu. Ele já está descobrindo, né? Está investigando. É, o Engstrom Levy estava entrevistando o Mark daquela realidade, pra tentar descobrir ali as fraquezas. Então, acho que ele ainda está prestes a descobrir. Mas, ó, pessoal, agora que a gente já está no quarto episódio, eu queria saber qual que foi a melhor luta até o momento pra vocês. Melhor luta? Cara, pra mim, definitivamente, foi a clipagem ali entre os Viltrumitas, o Nolan e o Mark. Pá, 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 um batendo aqui, esmaga aqui, dá um carinho na cabeça, explode. Nossa, a cabeça do Viltrumita lá, meu Deus. Foi muito boa. A melhor cena, inclusive, é a senhora Viltrumita dando uma mordida no cotovelo do homem e mãe e ficando de exemplo. É, uma mordida no cotovelo. Não faça isso. Nunca morda o cotovelo. Não, não. Toma uma porrada, bicho, que ela fica depois só agonizando no chão. Muito bom, muito legal essa cena. É aquela dentadura. Realmente, acho que essa cena foi bem forte. Foi uma luta bem grande, né? Teve muitos momentos ali. Eu gostei muito do Mark e depois do Nolan enfrentando aquele Viltrumita pra proteger o bebê. Que aí o Mark vai lá salvar a Andressa e tal. Eu gostei dessa parte. Andressa ainda é muito bom, né? Andressa é um nome muito comum, né? Muito andando. Se tiver alguma Andressa vendo esse vídeo, comenta aí. Porque eu fiquei muito feliz com a representatividade do nome Andressa na série. Mas a luta boa também foi do Alan, velho. Ele apanhando sem o olho, apanhando do próprio braço. O cara corta o braço dele, dá uma abraçada. Foi legal também. Eu fiquei triste, velho. Mas realmente foi muito bom. Mas eu não sei dizer se foi uma luta boa, porque não foi uma luta boa. Eu falo da cena. A cena foi boa. A cena foi boa. Mas foi um massacre. Coitado do Alan. Sim, realmente. E também nesses últimos quatro episódios, quais foram os personagens favoritos de vocês? Favorito? O Miniman saiu do meu top 1 agora. Devido à bondade dele. Não é mais tão vilão assim. Tá brigando ali, então. É o General Greg, que apareceu agora pra mostrar que ele é muito brabo. E alguém que não voltou ainda, que é o Battle Beast, que é o tigrão lá da primeira temporada. Ele se mantém desde o primeiro programa. Eu acredito que ele é muito forte. Ele volta. Inclusive, detalhe. Lá naquela cúpula, não sei se vocês repararam. Tinha um parecido com ele. Tinha um parecido com ele. Já acho que pode ser do planeta dele e ele tá voltando em breve. Então, é de olho. E você, Bruno? Cara, Ivy. Não tem como. Eu acho que a Ivy, ela é muito poderosa. Eu acho que ela vai descobrir que talvez ela seja capaz de ajudar o Mark a resgatar o Omni-Man. Olha. Vai achar o propósito dela agora. Vai, porque, cara, ela faz o que ela quiser. Ela cria qualquer coisa. Ela criou uma máscara pra respirar embaixo d'água. Isso foi muito da hora. Neon. Você tem noção do quão difícil é encontrar um lugar que faz placa neon? Então, eu acho que a Ivy é muito poderosa. Eu acho que ela agora tá lidando com esse dilema e depois que ela conseguir perceber que faz parte do trabalho dela, ela vai aceitar e se tornar uma super-heroína extremamente potente. Também larga os pais um pouco. Eu gostei do Alan, né, gente? O Alan morreu. Tu gostava do Alan, né? Ah, não, não. Eu ainda acredito que ele vai voltar, entendeu? É, eu acho que ele está no além. Está no... Foi pro além. Ai, não. E o que vocês querem ver daqui pra frente na temporada? Daqui pra frente, eu acho que agora a gente entra num ponto ali que o Omni-Man, o Mark, vai gostar dele e vai ter que resgatar. Então, esse resgate é algo muito perigoso, porque é simplesmente no meio de seres extremamente fortes em seu planeta de origem. Então, eu estou bem curioso pra ver isso, mas o irmão dele me deixa com a pulga atrás da orelha. Como é que vai ser no próximo episódio, nos outros, a força, a idade, como é que a personalidade dele vai ser. Então, eu estou bem empolgado com essas duas partes. Essa temporada, ela tem tantas ramificações, né? Tem. Tem tantas histórias, tantos caminhos que pode seguir que... Está difícil de prever o que vai rolar. Não tem como. É, família, foi tudo o que a gente pediu e até um pouco mais. Eu estou muito animado pra saber o que vem por aí. E se você também está tanto quanto a gente, deixa aqui nos comentários suas teorias, suas opiniões sobre tudo isso que rolou. Eu não sei vocês, mas eu já estou com várias ideias aqui, né? Algumas eu já falei, outras eu vou guardar pra depois aqui nos comentários. E enquanto Invencível não volta, já deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e ativa as notificações pra não perder nenhuma novidade por aqui. Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau, valeu!